O candidato a presidente do Brasil pelo Partido Novo, João Amoedo, ministrou uma palestra em Porto Velho com filiados e simpatizantes da sigla. Com o tema O Novo Brasil Que Queremos, ele falou sobre suas propostas para o país. Olha, a principal proposta, a primeira coisa que a gente gostaria de fazer ao chegar em Brasília é cortar privilégios, cortar custos, dar o exemplo de dar para fazer muito mais coisa com menos. Acho que a situação brasileira hoje, as nossas contas públicas não fecham, tem um buraco grande, apesar de toda a carga tributária e apesar da qualidade dos serviços que a gente recebe, que são muito sofríveis. Então, a primeira coisa que eu entendo que o representante público deve chegar lá é dar o exemplo. Por exemplo, eu imagino que um presidente da República não precisa morar em palácio, não precisa ter cartão corporativo, não precisa andar de jatinho, uma série de coisas que não fazem o menor sentido, dada a realidade brasileira. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, que é fundamental, é chegar com a equipe técnica. Hoje, a gente vê uma série de coligações, uma série de negociações para manter basicamente a mesma política e, consequentemente, a gente ter os mesmos resultados. Então, o que a gente pretende, por exemplo, é ter no máximo 12 ministérios, é colocar nas pastas gente técnica, gente que conheça do assunto para realmente melhorar a entrega dos serviços básicos para a população brasileira. O candidato a presidente falou sobre práticas do ambiente privado que podem ser aplicadas na política e que o brasileiro não aguenta mais pagar tantos impostos. Eu entendo o seguinte, tem algumas práticas do mundo privado que a gente deveria adotar no setor público, como, por exemplo, tratar bem o cliente, que é o cidadão, ter transparência na prestação das nossas contas, saber que os recursos são escassos, que a gente tem que definir prioridade. O que é que acontece no governo? Como ele não lida com essa ideia de que os recursos são escassos, quando falta dinheiro ou o país se endivida ou aumenta os impostos. A população brasileira não aguenta mais pagar imposto. Fabrício Jurado é candidato a senador pelo Partido Novo, em Rondônia. Ele destaca a importância da visita do pré-candidato à presidência ao Estado. O Partido Semprega é que nós somos contra privilégios. O João mostra a simplicidade dele. Ele anda de avião de carreira, não tem motorista. Então, a ideia do Novo é de quem chegar no poder vai dar o exemplo, cortando lá metade de carros comissionados, cortando esse monte de privilégios que nossos políticos têm. Então, é o Novo que atrai pessoas de bem, pessoas preparadas para a política. E essa é a segunda vez que o João vem a Porto Velho, já esteve aqui em 2015, para uma palestra. E agora será confirmada a candidatura dele no dia 4, sábado que vem, em São Paulo. E a nossa convenção em Porto Velho aconteceu ontem, o qual eu já fui confirmado como candidato ao Senado pelo Partido Novo. E nossos três candidatos a deputados federais também já foram confirmados ontem. Ele informou que os candidatos rondoniense já estão imbuídos na nova filosofia do Partido Novo e destaca as ações que pretende realizar no setor do agronegócio em Rondônia. Bem, todos os candidatos têm um compromisso, então tem que firmar um termo de fazer esses gastos. Mas, já vamos dizer o seguinte, aqui para a região norte, cada um tem as pautas que defende. Eu, por exemplo, defendo muito o agronegócio. O agronegócio que é um motor do nosso estado há muito tempo. Se não fosse o agronegócio, nós estaríamos aí numa crise muito pior. Então, Rondônia hoje é um grande produtor, a pecuária forte, soja, milho, café. Então, nós precisamos defender esse produtor rural, deixar empreender com menos burocracia. O Brasil hoje é um país que tem uma burocracia louca para você poder empreender, dar mais crédito rural, regularização fundiária. As pessoas até hoje não têm um título de suas terras, então nós defendemos a regularização fundiária. E também segurança no campo. Nós estamos tendo vários casos agora de invasões de propriedades privadas, até com morte, teve morte até de um policial essa semana. Então, nós precisamos dar segurança no campo. De que forma? Quem foi eleito pelo Novo já vai tentar aprovar uma lei no Congresso Nacional para criminalizar invasões de terra, tornar isso crime. E também reintegração automática no caso de invasão de terra. A reintegração de posse disso é uma das bandeiras que eu defendo pelo Novo. E aí E aí